E olha, gente, ainda nesse mundo da beleza, agora a gente vai conhecer o Tiago. Gente, o Tiago, ele cresceu dentro do salão de beleza da mãe. E desde muito cedo, ele começou a aprender as técnicas para ser um cabeleireiro. Hoje, o Tiago tem 16 anos e ele já é considerado um prodígio. O Tiago não passou pela fase da dúvida que quase todo adolescente passa, né? Ah, que profissão eu vou seguir na vida? Ele não teve isso. E provavelmente por isso, mesmo tão jovem, ele já é considerado um profissional muito experiente. Nessa escola, os estudantes aprendem a identificar emoções e orientar os seus pensamentos para escolher a melhor profissão no futuro. Isso tudo ao mesmo tempo das matérias curriculares. Então, até pouco tempo, ou até talvez a escola que a gente teve, era uma escola que a gente vinha para estudar, fazer prova e passar de ano. Hoje, ela é um ambiente muito mais amplo, onde a gente dá margem a que as pessoas se coloquem, se expressem. Os alunos do nono ano, com idades entre 13 e 15 anos, ainda não têm uma certeza da área de atuação, mas já vislumbram algumas opções. Eu ainda não escolhi, eu não tenho definido, mas eu penso fazer psicologia ou medicina. As matérias da escola, tem uma matéria que chamava LIV, que era laboratório de inteligência, laboratório de inteligência de vida. E eu não sei se essa matéria da escola me influenciou muito, mas eu acho que fazer terapia foi um negócio que me ajudou muito. Eu não tenho uma profissão idealizada, mas eu já sei nos tópicos que eu me interesso mais. Então, como eu sou bailarina e sapateadora, eu já sei que eu posso ir por esse caminho mais artístico e também me interesso pelas áreas de economia e direito. Existem tantas opções no mercado e a responsabilidade de escolher uma é grande. Daí fica difícil de decidir tão novo, não é mesmo? Eu, por exemplo, não sabia qual faculdade escolher, qual profissão seguir, mas no Paraná, em Paraíso do Norte, tem um exemplo a ser seguido. O Tiago tinha certeza do que queria com oito anos de idade e foi estudando, praticando profissionalmente. Hoje, com 16, já é considerado um fenômeno. E como nosso amigo é de outro estado, a conversa é por chamada de vídeo. Desde antes de eu nascer, minha mãe já tinha salão, então sempre, desde muito novo, eu tinha muito convívio ali no meio. Ela tinha uma boneca de treino e ela me deu essa boneca para que eu pudesse começar a praticar, ver mesmo, mão na massa, como que era. Quando começou, lavava, secava e penteava a cabeleira das clientes. Mas conforme o tempo foi passando, o profissional Mirim foi fazendo os serviços cada vez mais difíceis. As clientes já estavam um pouco acostumadas. É claro que no começo elas sentiam um pouco de receio, né? Porém, com o tempo, deu tudo certo. Elas viram que eu estava ali porque eu gostava e que eu fazia um trabalho bom, muito bom. Então elas começaram a pegar confiança e depois de um tempo já marcavam um horário comigo, queriam que eu colocasse a mão no cabelo delas. Além de arrasar nas mechas, o Tiago manda bem nas publicações das redes sociais também. São mais de 240 mil seguidores no Instagram. Sempre posta trabalhos impecáveis das luzes que ele faz nas clientes e recebe muitas mensagens positivas. Olha, eu fico muito feliz mesmo de coração. Uma palavra para descrever tudo é gratidão mesmo. Porque eu fico muito feliz por poder inspirar outras pessoas, passar um pouco do meu conhecimento, do meu trabalho. O Salão de Beleza da Mãe foi a origem da inspiração do cabeleireiro Mirim. Lá foi onde ele viu como o trabalho era feito e recebeu todos os incentivos maternos. Nossa, você não tem ideia de como eu sou orgulhosa do meu filho. E como profissional, como pessoa humana, que ele é muito querido, ele é muito amado, ele é muito sentimental, ele é uma pessoa muito querida. Todo mundo gosta dele. Então, o meu orgulho é muito grande, muito grande mesmo, de ter um filho como ele. Eu acho que toda mãe queria um filho igual o Tiago. Com certeza. Enquanto os jovens dessa idade normalmente não decidiram ainda o que vão seguir na profissão, Tiago escolheu. Foi aperfeiçoando e hoje, aos 16, é um ótimo profissional. Será que ele conta pra gente o segredo? Olha, eu acho que o segredo é muito de dentro de cada um. Eu creio que cada um tem o seu dom pra algo e basta você descobrir isso. Eu, no meu caso, eu descobri isso muito novo. Porém, tem pessoas que demoram um pouco mais, mas cada um tem o seu dom. Cada um tem algo que nasceu pra fazer aquilo. E é por aí mesmo que eu acho. A gente indo em busca, sempre tentando abrir novas portas, ter uma cabeça aberta pra ter novos conhecimentos e ver se realmente é aquilo que a gente gosta, se a gente não gosta. E entrar em alguma profissão, em algum mundo. Ah, exatamente isso mesmo. Primeiro de tudo, parabéns pelo seu talento como cabeleireiro, viu Tiago? Parabéns mesmo. Você realmente é um prodígio no mundo da beleza. Só que eu quero destacar as suas palavras aí quando você disse que todo mundo tem um dom. É verdade. Alguns descobrem mais cedo, outros descobrem mais tarde. Mas eu concordo com você e acredito que cada pessoa tem o seu tempo e a sua maneira de encontrar esse dom. No seu caso, foi fácil, fácil, né Tiago? Com a mãe cabeleireira e esse universo aberto aí na sua frente, pronto pra você trilhar o seu caminho. Foi fácil, um caminho de sucesso que apareceu na sua vida. Parabéns pelo profissional e pela pessoa maravilhosa que você é. E um grande beijo também pra sua mamãe Coruja. Coruja com razão, claro, dona Sueli. Parabéns pelo seu filho, viu Sueli? Maravilhoso. Que universo lindo vocês estão trilhando aí. Já virou uma tradição na família, uma família da beleza, na verdade. E muito sucesso, cada vez mais sucesso pra vocês.